lindos e lindas, saludos a todos. Sou a maestra Tere Gregório, do canal Manualidades Tere Gregório. Antes de começar este vídeo, agradeço a todos que estão suscritos. Se todavia você não está suscrito, lhes pedam que o hagam. Ademais, deixe seus comentários, dame seu like e compartilhe os vídeos. Vamos para lá Amapolo. Então, llenamos esta parte com bugambilha ou marrenta, sempre de a foeira a dentro, a foeira a dentro, a foeira a dentro, a foeira a dentro. Ahorita vou fazer em abanico la pincelada. Abanico é desta forma, é de ser de um lado para o outro lado. Então, eu vou dar as pinceladas em abanico. Depois do pincelada, este fundo aqui, que foi pincelada, estou usando um pouquinho de vinho. Vou limpiar meu pincel, que tem muito, e quero dar essa profundidade. Mesclando ele marrento com ele branco, e aí, peçamos. Um na integradita, e vou acelerar o mesmo, a cá e a cá. Sempre integro. Por exemplo, esta pincelada, mira, dois avueltas, a cá, e dois avueltas, a cá. Aureta, vamos integrar com suavidade para lá, para cá, mira. Vou poner mais blanco. Detalitos de blanco. E aqui, desta parte. Aureta, eu vou acelerar aqui, esta é a boquita, vou acelerar o pezinho. Vengo de cá, comidas. Aqui, ele importante, eu estarei acendo, isto, mira, apretonzito, 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 assim como a pincelada sesgadita, inclinadita. Já vou subir com anelo oscuro. Vou poner pitaya, dando-la forma, seguindo o contorno aqui, do pezinho da amapura. E vou para lá, para lá, para lá, vou acelerar esta sombra para que este pétalito este arriba. Agora sim, vou llenar aqui os outros pétalos e depois regreso aqui. A pincelada é a seguinte, mira, o movimento que estou fazendo. Vengo todo o pétalo, todo no caso e todo, sempre deixo um pedacito aqui para a sombra. Vou fazer o mesmo em esta, em esta e em esta. Vengo todo o pétalo. E adinei os quatro pétalos, com o color marrenta, ahorita vou poner a sombra. Este é um detalhe muito importante, hein, minhas? Minhas, 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 minhas. e eu vou e regresso integrando os caminitos, é decir, para não cortar sombra deste outro lado e depois a cá também vamos cerrar aqui a boquita, com paciência, mas não é nada difícil ver a pincelada da maestra mira, eu vengo, mira, empeço por os pétalos que estão arriba olha, eu vengo, vou hacer la voltecita com mi pincel, mira ahorita vengo de abajo hacia arriba, integro neste pedacito e regresso, mira, de arriba hacia abajo suavecito, suavecito, então esta aqui já quedou com a boquita bem aberta vamos hacer o mesmo deste lado pressiono, ahorita de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba mira, e aí sai aqui la curvita regresso una integradita, acá e agora vou hacer la sobreposición aqui en la frente já tenemos aí, la sobreposición de pétalos vou seguir iluminando todos os demais pétalitos o mesmo caminho de abajo, eu vou hacer ahorita com a marrenta e uma piscita de blanco pero mantenendo os caminhos, mira a a a a a E aí Vamos com este último pétalito, de a foeira a ser dentro, a foeira a ser dentro e checa como a maestra está sendo a pincela. Um pouco mais de luz. Agora pode ser ele sem trito. Vou tomar um pincel gastadito. Com golpesitos, ponciaditos, porque aí vê esta parte assim, transparente e queda mais natural. Amaria o sol. Também integrei e nele amaria o limão. Então, meus queridos, meus queridos, aqui a maestra terminou, a amapola. Espero que tenha sido de seu agrado. Não deixe de tentar, que entre com seu trabalho, com sua fé, com sua esperança, que a prosperidade pouco a pouco vem. De aqui, desde Portales, da cidade de México, me despido de você e nos vemos no próximo projeto. Bye! Bye!